Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar da TOTOS, minha back-office é produto fiscal. Hoje a gente vai falar um pouco do ressarcimento do CMSST para o estado do Paraná. Meu nome é Caio, estou na TOTOS desde 2014, comecei com um técnico de suporte na TOTOS de gestão de estoque com descraturamento e mais ou menos uns dois anos eu estou na equipe fiscal com o Manaís de Desenvolvimento. Sou graduado em Sistemas de Informação. Um pouco do que a gente vai ver hoje, o objetivo é planificar o sistema, depois a gente vai abrir um canal para dúvidas e no final a gente coloca umas pesquisas de satisfação aí para vocês, tá bom? O objetivo é demonstrar como funciona o ressarcimento, o comprimento do CMSST no estado do Paraná e a geração do arquivo com a rotina no back-office da linha RM e produto fiscal. Então vamos ver na prática aqui no sistema como funciona. Antes da gente começar a ver no sistema, esse link aqui é referente ao layout, né? Possui todas as informações dos registros, registros dos filhos, totalizadores, como são feitos os cálculos, entre outras informações. Na medida que a gente for falando aqui, a gente manda para vocês aí a documentação para ter um detalhamento melhor aí das questões relacionadas ao ressarcimento. Diferente do ressarcimento de Minas, de São Paulo, dos outros ressarcimento, esse ressarcimento, ele é feito através do gerador de saídas, um layout e o arquivo que é gerado, o arquivo do TXT, ele é importado lá na rotina da Cefaz do Paraná, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou mostrar para vocês que através do tóxico compartilhamento, é possível localizar o layout aqui para fazer a importação. Então vem aqui, tóxico compartilhamento, se vocês não tiverem essa opção aqui, esse menu, basta vir aqui em ambiente, parâmetros globais, e aí performance, habilitar painel de pesquisa no Fluid. Feito isso, é só fazer o layout logon no sistema que vai estar disponível essa opção aqui. Se mandar pesquisar aqui, ele vai pesquisar no próprio R&M. Como é que ele não encontrou, o time aqui não encontrou pesquisa na TOX. automaticamente aqui, ele já vai localizar o arquivo. Vocês vão clicar em baixar. Depois, clicando por cima dele, ele vai te perguntar se você já quer importar. A importação aqui, eu não vou realizar ela, porque eu já fiz o layout, mas basicamente você vai colocar a coisa que deseja, a categoria e executar. Ele já vai pegar e já vai fazer a importação desse layout aqui no gerador de saídas. Vamos só visualizar aqui os parâmetros aqui que tem, o mesmo. A data do layout, foi basicamente onde foi liberada a rotina. Código da filial, período que você está gerando. A versão do layout do arquivo. As finalidades do arquivo ser arquivo original, substituto. Forma para reaver e recolher impostos nas saídas. Conta gráfica para fornecedor, com permitação de impostos. Forma para reaver impostos nas saídas, registro 1.300. Conta gráfica para fornecedor. Do 1.400 também é a mesma coisa, conta gráfica para fornecedor. E do 1.500, conta gráfica para fornecedor. E aqui a opção de salvar os parâmetros, a geração. Para que não tenha que ficar digitando toda hora a mesma informação. Então, para a gente gerar os registros. Então, a gente vai fazer a geração aqui dos 1.200, 1.300, 1.400, 1.500. Que são os atualizadores de saída. E as entradas 1.100, 1.110. Então, eu já tenho aqui alguns lançamentos criados. Eu criei um lançamento que a gente ganha a tempo referente à criação de lançamento mesmo. Vou começar aqui pelo registro 1.200. Vou passar por cada um aqui referente aos registros de entrada e a saída Z, tá bom? Então, aqui para 1.200. Eu tenho que ter uma entrada da minha compra e eu vou fazer a associação para o meu lançamento de saída. A gente vai mostrar aqui como é que funciona. Então, para gerar o 1.210, 1.200 e 1.210 que é filho dele, a gente tem que ter um lançamento fiscal de saída, a operação dentro do estado, consumidor final e a data LF seja dentro do período da rotina. A gente vai gerando a rotina aqui para outubro. E no produto tem que estar marcada a férizinha tributada pelo ICMSST para o estado da filial e início da tributação maior ou igual ao início do período da rotina. Então, eu vou mostrar essas informações aqui. Então, só para a gente ver aqui o lançamento de entrada. A minha CFOP, ela tem que estar marcada aqui, operação com ressentimento complemento de GST, tanto de entrada como de saída, tá? Aqui, minha regra de ICMS, instituição tributária, alíquota, dados ICMS. E aqui eu vou nos meus itens. Então, tem um item aqui, criei um item exclusivo para isso, produto de ressentimento 01. Então, em dados fiscais para o UF, vou escolher aqui para cadastrar para mostrar para vocês. Eu tenho que ter para o meu estado, da minha filial, que no estado, no caso, é Paraná. Tenho que criar um novo registro aqui, tributado pelo ICMSST e início de tributação. Vou colocar aqui o primeiro de outubro e vou salvar. Então, o estado da minha filial, tributado pelo ICMSST e início de tributação. Também é necessário colocar a alíquota interna do ICMS aqui para ele fazer o CAU. Vou colocar 18% aqui. Beleza, meu item está pronto. Meu item, eu só preciso de fazer isso. Aqui, os valores ST, eu tenho que estar com esse campo, valor ICMSST, PRD. Eu tenho que estar com ele preenchido, para eu conseguir associar lá o lançamento de saída. Então, aqui, lançamento de entrada, ok. Então, aqui, é a saída para esse lançamento aqui. Então, vamos entrar aqui na saída aqui. Meu CRIFOR do Paraná. Aqui, informações adicionais. Operação com custo-mídor final, ela tem que estar marcada. Então, lançamento fiscal de saída, operação de estado, ok. Operação com custo-mídor final, ok. E lá no produto, lá, já marquei ele tributado pelo ICMSST. Lá no dados fiscais para o EF. Ok. Situações tributárias aqui. A minha só FAP. Uma saída com ST. Distribuição tributária. A alíquota, a alíquota interna. Aqui, em outros dados, mesma coisa. Operação com ressarcimento, complemento e ST. Ok. Vou no meu item aqui. Tem três itens. Cada item aqui, um, dois e três. Podem ver que no dois aqui, já tenho criado aqui o Paraná. Mesma coisa. Aqui, por exemplo, a tributação foi um do sete de 2020. A alíquota interna, tributado pelo ICMSST, o estado do Paraná. Mesma coisa para o outro, para os outros itens. Ok. Já visualizei aqui que o lançamento de saída está com as planizações necessárias para poder gerar o ressarcimento. Vou aqui em processos, associação de lançamento e saída. Vou colocar aqui outros. Executar. Beleza. Ele não foi associado porque já está associado a um item. Vamos dizer que nele aqui. Passagens tributárias. Itens. Itens. Referências. Vamos incluir a referência dele aqui. Vamos conseguir associar ele lá. Referências. Ok. Ok. Agora sim. Outros. Só voltando aqui. Processos. Associação de lançamento e saída. Outros. Executando. Beleza. Foi associado ao item 1, item 2 e as quantidades dos mesmos. Então, visualizando aqui no lançamento de saída, situação tributária. Ok. Itens. Informações adicionais referências. Está associado aqui. Pode ver que o documento fiscal final 01. Que é aquela entrada lá que eu fiz esses produtos. Beleza. Agora eu vou gerar a rotina. Vou gerar a cada parametrização que eu vou mostrar aqui. Eu vou gerar um registro para a gente não se perder. É o que equivale a cada registro que está sendo gerado. Tá bom? Eu vou avançar aqui. Data inicial 01 do 10 e data final 31 do 10. E vou avançar. Beleza. Gerado com sucesso. Vamos aqui nas saídas. 10 e 23 aqui. Então, gerado o meu registro aqui. 1.200. 1.200. Notos fiscais de saídas para outro estado. Então, tem que ter o lançamento fiscal de saída. Operação fora do estado. A data MF seja dentro de período. Então, ele tem que estar em outubro. E o produto lá marcado e tributado pelo ICMS ST. Voltar aqui no lançamento de entrada. Então, a gente vai pegar esse final 03. Foi criado para esse processo. Aqui, a entrada foi comprada mesmo em Paraná. A CFLP é a mesma utilizada anteriormente. Lembrando que tem que estar marcada a freg aqui em outros dados. Operação com esse assinamento do ICMS ST. Meu item aqui. Ele tem que estar em anéis das fiscais para o UF. Com o estado do Paraná cadastrado. E o início de tributação de ICMS ST. E a alíquota inteira. Ok. Agora, a gente vai visualizar o lançamento de saída. Que vai ser o responsável para gerar 1.300. Então, aqui. A gente já vê que a saída está sendo realizada para outro estado. No caso, São Paulo. Estado SP. Aqui na situação tributária. Eu estou utilizando a CFLP ter estadual. Operação com ressarcimento com o primeiro DST. Aqui na minha regra de ICMS. Valor de aríquias planchitos. Aqui só tem um item. Foi aquele item 06 lá que eu tinha criado na entrada. Aqui não tem nenhuma referência para ele. O valor de ST do mês. Vou selar aqui. E vou fazer o processo de associação. Processos. Associação de lançamento de saída. Aqui eu vou colocar a venda para o outro UF. E vou executar o processo. Então, ele está falando que o item 3. Lançamento fiscal. Foi associado ao lançamento fiscal de entrada. Quantidade 4. Beleza. Agora, já posso gerar a rotina aqui. Tirar dois saídas. Avançar. Mesma data aqui. Executar. Beleza. Feito com sucesso. Aqui 10,27. Gerado 1.300 e 1.310. Para aquele produto lá, o 06. 1.100 aqui equivale à entrada que foi feita dele. Então, para realizar a entrada desses produtos. Como eu falei. Tem que ter a natureza como operação ressarcimento ST. Ter o ST na entrada também. Beleza. Agora, a gente vai para 1.400. Voltando aqui. Que são as internas de feridas. Saídas internas de feridas. Então, eu preciso ter um lançamento fiscal de saída. Operação dentro do Estado. E lá na regra de CMS. O meu tipo de tributação tem que ser de ferido. Mesma coisa. Data LF dentro do período da rotina. E o produto marcado como tributado para o CMS ST. Vamos à entrada aqui. Mesmo CFOP utilizado anteriormente. Meu produto 07. Anexo. Passos fiscais para o UF. Cadastrado aqui. A UF aqui do Paraná. Aqui em valor do CMS. Eu com o valor do ST. Para esse campo. Ou seja, é possível o associar. E vou para a saída dele. Saída aqui. 0,4. Então, ele é uma saída interna. Como se diz lá. CFOP interna. Porém, essa CFOP tem que estar marcada como diferida. Lá na regra de CMS. Então, aqui. Antes só a operação com ressuscimento. Na regra. O tipo de tributação está como diferido. Vou dar OK aqui. Vou no meu item. Utidade 4. Não tem nenhuma referência. O celular aqui. E vou fazer o processo de associação. Associação de ensino de saída. Vou colocar outros aqui. Associado. Quantidade 4. Foi a quantidade que eu dei de saída. E vou gerar a rotina novamente. Gerar a ação de saídas. Beleza. E vou executar. Gerado com sucesso. Vamos ver aqui nas saídas. 10,5. Gerado aqui. O meu 1.400. E o meu 1.410. Que é o filho dele. Que é referente ao produto. Ok. Mesma coisa que o 1.100 para ele. Que foi aquela entrada que eu dei lá. Para aquelas pagamentizações. Agora a gente vai gerar o 1.500. O 1.500 é para a Simples Nacional. Onde que o seu destinatário seja a empresa do Simples Nacional. Então aqui. Lançamento fiscal de saída. Operação dentro do Estado. Meu cliente fornecedor tem que ser optante pelo registro simplificado. e as outras organizações. Data LF no período. E o item marcado como tributado pelo CMSST. Vejam aqui que todos esses registros. Eles têm o de para de onde que vem os campos. E também tem o que são realizados para poder chegar os valores de cada campo. Então aqui. Mesma coisa. Só uma passada rápida aqui. Só para visualizar. Mesmo CFLP. Mesmo item. No caso 08. Anetes. Nossos casos para o F. Acelular aqui. E agora aqui que é. O meu cliente fornecedor. Aqui na aba de tributos. E aqui está marcado. Optante pelo Simples. Para que seja gerado o 1.500. E o 1.510 que é o seu filho. A CFLP aqui. Normal. Vamos sair de com ST. Marcada a operação com ressarcimento com o tamanho de ST. E aqui. Usado CMS e CMSST. Vou visualizar aqui no item que não tem nenhuma referência. E vamos realizar a referência ali. Processos. Associação de lançamento e saída. Vou colocar outros aqui. Vou colocar a venda interna para a Simples Nacional. Que é esse caso que a gente está fazendo. O associado. Quantidade 40. Beleza? Vou gerar a rotina novamente. Gerado com sucesso. 1.500. Vamos aqui. 1.33. Gerado. O filho. 1.510. E o pai. 1.500. Também a mesma coisa. 1.100. Que é a entrada desse produto aqui. Beleza? 1.500. 1.500. 1.500. 1.500. 1.500. 1.500. 1.300. 1.400. 1.500. 1.500. 1.500. Além do seu filho, que é 1.210, tem as devoluções, que é o seu filho, que é 1.220. 1.220. 1.320. 1.420. 1.520. Eu vou gerar aqui 1.320. Mas para os outros, tanto 1.220, 1.420, 1.520, 1.520, é a mesma planização para poder gerar eles. Tá bom? Então vamos aqui para o 1.320. Então tem que ser um lançamento de entrada, uma CFOP de devolução, e meu item tem que estar referenciado, ou seja, ele tem que ser referenciado naquela saída lá que eu dei do 1.310. Então vamos aqui no sistema aqui, lançamento fiscal de entrada. Eu fiz uma entrada aqui, foi minha compra, lançamento final 06. Então aqui a mesma coisa, vou mostrar o item aqui, 0.9. Depois que eu fiz essa compra, eu dei uma saída, final 06. Mesma coisa nessa CFOP aqui. operação. Meu item 0.9. Vou tirar a referência dele aqui. Beleza, e vou associar ele àquela entrada que eu dei lá, também no 06, que foi a minha entrada, né? Então ele foi associado. Então eu fiz uma venda aqui, porém o meu cliente não aceitou, ele quer devolver o produto. Então eu dei uma outra entrada, no final 07 aqui, que foi aquele mesmo produto, só que o meu CFOP, além dela estar marcada com operação com ressarcimento do BNDST, ela é uma CFOP do tipo de devolução. Ok? Então eu venho aqui no item, edito ele. Vou em informações adicionais, referência, tá vendo que meu produto é 0.9, foi aquela venda que eu fiz. E vou aqui, referência, aquele lançamento meu de saída. Foi o final 06. Coloco o item, 0.9, dou um OK. Coloco o motivo, para outros aqui, e vou salvar. Beleza, tá referenciada aquela saída minha. Vou dar OK. E vou gerar aqui o meu lançamento, para gerar o meu 320. Eu executei, vou vir aqui nas saídas, gerado o meu 320, que é a devolução do 1.300 e seu filho 1.310, que foi feita a minha venda. Então, referente ao layout, a gente tem os cantos de totalizadores, que é o encerramento do bloco 1, que é o 1.999, que é o contador. Então, aqui eu tenho o contador dele, 1.999, que é o final de todas as escalinhas aqui. E o 9.999, que é o contador de todas as linhas do meu arquivo. Então, basicamente, para ser gerada a rotina do ADR, RC, ST do Paraná, são esses processos que devem ser efetuados. A gente vai abrir o canal para dúvida e a gente está à disposição para tirar dúvidas de vocês aí. Ô, Caio, qual versão que você está apresentando aí? O Marcos está perguntando. Ah, tá. Aqui eu estou na atual, mas no caso é a 12.131, mas ela está disponível, se eu não me engano, desde a 27, né, Denise? É, acho que é 27 ou 28. É, 27 ou 28. Eu vou confirmar aqui. Bom dia, pessoal. É 28, Caio. 28. Bom dia, Rodrigo. Referente à sua dúvida, né, quanto à relação da, né, referência lá com a guia, a referência que a gente usa para fazer associação, não precisa estar parametrizado no CFOP, tá? Porque a associação, ela é feita a referência usando a nota fiscal de entrada, tá? A gente não utiliza referência de guia para estar fazendo essa associação, não, tá? Deixa eu ir. Pessoal, vou mandar aqui no bate-papo um link com a nossa pesquisa de satisfação, tá? Referente a essa apresentação do Caio. Peço que vocês respondam para a gente aí no final da apresentação para poder dar um feedback, né, e dar a oportunidade de me ler isso para o gerente apontar o que foi dando, tá? Pode ser mais alguma dúvida aí? Por enquanto não, Caio. O Caio não. Acho que ficou bem claro, a apresentação foi bacana. Acho que o pessoal... O que que é desse jeito? O que é desse jeito? O que é desse jeito? É, então, pessoal, agradeço vocês aí por participar do vídeo, né, tá? participação, eu já enviei o link do layout para vocês aí, mas no final a gente vai, além do vídeo da apresentação, a gente vai mandar a documentação novamente, e é preciso ter satisfação novamente, que vocês possam visualizar, e qualquer dúvida a gente está à disposição, tá bom? Beleza, muito obrigado pessoal, qualquer coisa estamos aí. Bom dia, obrigado pessoal.